Porto Alegre celebrou a inauguração de sua primeira unidade do sexto atacadista, marcando o lançamento de uma série de empreendimentos da nova bandeira do Grupo Zafra na capital. Localizada na Wenceslau Escobar, zona sul da cidade, essa iniciativa combina elementos do varejo tradicional com a eficiência e economia do atacado, prometendo transformar o cenário varejista local. E se vemos na coletiva de imprensa. O diretor do Grupo Zafra, Cláudio Luiz Zafra, comentou a atuação do Zafra na catástrofe climatológica do Rio Grande do Sul. Mas fomos somando a esta intenção, a este foco, um cuidado especial aos quase 10 mil colaboradores que formam o Grupo Zafra aqui na região metropolitana, muitos com famílias atingidas, e tivemos que dar a devida cobertura para que as atividades continuassem acontecendo à altura. Também nos somamos aos nossos fornecedores que, junto com os esforços diretos da companhia, foram importantíssimos no abastecimento dos órgãos públicos e assistenciais que estavam trabalhando no atendimento às pessoas. Eu não vou entrar em números e não vou fazer disso uma prestação de contas, mas os números são, de fato, inimagináveis comparativamente a outros momentos. A defesa civil do Estado e de Porto Alegre, hospitais e entidades assistenciais tiveram um recebimento contínuo, não só da companhia Zafra, como também da estrutura logística que a companhia Zafra disponibilizou para todos os fornecedores do Brasil. Nós fizemos contatos, fomos procurados também por muitas grandes indústrias que queriam mandar produtos, mas queriam que chegasse na mão certa, no ponto certo, na posição certa. Então, milhares e milhares de itens foram enviados, chegaram na nossa central logística e chegaram à nossa defesa civil e às entidades que estavam fazendo o apoio direto e distribuindo para as populações mais necessitadas. Nós passamos deste momento, este momento onde o primeiro momento da enchente nos trouxe uma agonia, dor para todos e chegamos ao momento em que nós temos que olhar para frente. Estava comentando com um colega que quem lembra de 1941 ou leu, pode dizer que lá em 1941 os porto-alegreses que estavam aqui tinham menos condições que os porto-alegreses que hoje estão aqui e que nós precisamos enxergar a esperança, a oportunidade de voltar a retomar o caminho do crescimento, a movimentar a nossa economia, a fazer com que os empregos estejam efetivamente gerando possibilidades de melhor qualidade de vida ao maior número de pessoas possível. Dentro desta linha, hoje em especial, levamos uma mensagem de fé, de crença que a Companhia Zafari, na sua história, que está chegando agora aos 90 anos, no início do ano que vem, tem de entendimento sobre o que fazer neste momento da sua parte, do seu negócio, da sua participação social e humanitária. Então, nós, em vez de fazer com o que o poeta disse esses dias, que as águas levaram tudo que puderam levar, e que se nós ficarmos chorando as nossas mágoas, o Guaíba vai se tornar um mar. Então, deixando essas palavras de lado, vamos seguir para novos momentos, momentos de transformação. A Companhia tem um plano estratégico de investimento. Então, normalmente nós vamos construindo, fazendo, sendo reservados nas informações, e tomamos a decisão, então, diretoria, acionistas, de confirmar e acelerar o plano estratégico. E esse é, talvez, o primeiro momento dessa nossa conversa, que não é habitual, mas que faremos dessa maneira, para que os senhores tenham ideia do que nós estamos buscando. Nós temos hoje, em execução, e essa aqui é a primeira entrega, o plano é 2024 até o fim de 2025, no mínimo. Essa é a primeira entrega, o sexto Venceslau. Mas já estamos também iniciando o sexto Protásio Alves, na esquina da Itarrago, que as obras já estão em pleno andamento. Vamos fazer uma transformação viária muito grande, vamos alargar a Protásio Alves, abrir a Itarrago, fazer com que aquela região ganhe incentivos para o seu desenvolvimento, além da implantação do sexto e de um loteamento que temos lá programado. Também temos o sexto Viamão. A notícia saiu, mas agora está confirmado, aprovado, entrando em processo de execução. Estamos agora já terminando a parte de supressões, organizações, para dar celeridade. E a nossa programação é que tanto o sexto Venceslau, o sexto Jardim Itália, talvez fim desse ano a gente consiga já estar inaugurando. É a nossa meta, talvez tenhamos alguma dificuldade, algum desafio, mas é o que estamos buscando. E o sexto Viamão, estamos tentando para o primeiro semestre ou o início do segundo semestre de 2025. Temos também outros investimentos que estão de conhecimento público e que estamos acelerando também, focados em entregar. O ano que vem vamos ter pelo menos o Bourbon Shopping Carlos Gomes concluído, se tudo funcionar adequadamente no final do primeiro semestre. Também a ampliação do Shopping Moinhos, que tem uma loja Zafari em frente para o Dr. Timóteo, que vai estar pronto também para o final do primeiro trimestre, se tudo ocorrer dentro do esperado. E, em andamento, o Cidade Nilo, ali na Nilo Peçã, em esquina com a Carazin, que é um projeto muito grande, com duas tomas, que deve estar sendo entregue no final do ano que vem, ou primeiro semestre de 2026. Todos acelerados e todos correndo. Temos mais em Porto Alegre, todos tirando de a mão, em Porto Alegre. E temos em Porto Alegre um outro, não aparece para o consumidor de forma clara, mas um outro produto muito importante, que é a execução do tendal frigorífico na nossa central de distribuição. O tendal frigorífico, para vocês entenderem, tem quase 13 mil posições de partes. É o maior tendal frigorífico de uma rede de supermercado do sul do Brasil. Não tem outro parecido. A gente vai, com isso, fazer com que os fornecedores e a nossa produção gaúcha e os produtos importados que nós recebemos cheguem ao tendal frigorífico com mais eficiência, lá tenham a conservação adequada e de lá sejam distribuídos de forma mais harmônica para todas as nossas unidades, diminuindo o número de veículos e aumentando a qualidade de funcionamento. São investimentos pesados para que isso aconteça olhando qualidade. Temos em aprovação em prefeituras o sexto Canoas, fase final de aprovação do projeto. Temos o sexto em Novo Hamburgo, também, iniciando a aprovação. E temos um sexto em São Paulo. Então, esse conjunto de obras está lançado e nossa diretoria deu orientação para que a gente acelerasse. porque isto são empregos, isto é economia, isto é fazer a vida retomar. Além dessa informação, hoje concluímos a fase de contratação das obras de infraestrutura no Boulevard Germânia, em Novo Hamburgo, que é um loteamento muito grande e aprovado, mas que não estava ainda pronto para iniciar. Agora estamos prontos para iniciar, contratada a execução. Para entenderem isso, é um bairro de 25 mil pessoas no futuro, junto a Novo Hamburgo, junto a BR-116, que não é a nossa especialidade, teremos parceiros, mas que, sem dúvida, o ponto inicial é iniciar as obras de infraestrutura nesse local. Tudo isso, senhores, conduz, na nossa visão, a um conjunto de empregos para as obras, estimamos em 4 mil pessoas técnicos em obra, trabalhando diretamente para poder acontecer essas obras, ao mesmo tempo, nesses diversos locais. A companhia vai iniciar a contratação para ir treinando e preparando de 2.315 novos empregos. Uma loja como essa, que tem 250 operadores, ele tem um processo de trazer operadores experientes, trazer novos colegas que vão formar a equipe 250 e vamos contratar onde estavam aqueles mais experientes, novos, para ir formando o time e para seguir o processo. Então, até o fim do ano que vem, nós estamos enxergando da companhia 2.315 novos empregos, diretos. E teremos também, nesses locais, lojas ocupadas por parceiros logísticos que completam o dia a dia das pessoas que nos escolhem, nos visitam, que devem gerar em torno de 900 novos empregos nesse processo. Para os senhores terem claro isso, e vocês vão receber, a RUSA tem isso bem preparado, esse conjunto de empreendimentos que já começou no final de 23, se acelera em 24 e entra todo 25, talvez um pouquinho de 26, dependendo dos fornecedores, representa um investimento total de 1 bilhão 559 milhões de reais. Nós já temos, desse conjunto, 410 milhões de reais investidos. E são as obras que estão chegando aqui, o próprio Sexto Venceslau é a primeira entrega que nós temos hoje para anunciar a vocês. Então, todo esse conjunto é um conjunto que nós, pela primeira vez, fizemos em público a abertura do nosso plano estratégico, porque entendemos que é importante para o Rio Grande do Sul, importante para Porto Alegre, ter essa consciência de reconstrução plena, além da nossa parte, mas todo mundo tem que achar o caminho de levar essa cidade, esse Estado ao seu status, que a gente entende. E lembrando que lá em 41, as pessoas não tinham toda essa força, nós temos que ter a força de mudar e fazer um Estado melhor. Então, senhores, depois nas perguntas a gente pode entrar em detalhes, pode falar de informações complementares, nas agendas particulares também a gente pode dar alguma informação complementar, mas, sem dúvida, é um olhar de futuro, de esperança, de fé, fé dessa gauchada que sabe fazer. e temos certeza que os senhores saberão bem divulgar e fazer com que isso tenha o seu valor também para aqueles que não estão aqui ou que não podem vir aqui na criação de esperança na melhor situação do nosso Estado, da nossa cidade. A história do autosserviço no Brasil também foi comentada pelo diretor e o fato dessa unidade estar sendo instalada na zona sul de Porto Alegre. O supermercado, eu estava comentando com a Comely antes, no mundo, começou lá por 1930, foram as mercearias americanas que foram se transformando em espaço de autosserviço. Estão os anais da história. A intenção de fazer o autosserviço, claro, dependia do fornecedor ter o produto adequado para funcionar o autosserviço e a loja estar preparada para a ideia de que o consumidor ia, em vez de ir no balcão ter o atendimento, poder acessar direto. Hoje é quase impensável isso, mas é isso que aconteceu lá 100 anos atrás. Aqui nesse ponto, há 50 anos atrás, abriu um grande supermercado e ele faz parte de todo esse sistema que foi criado, essa evolução, esse adensamento que aconteceu nessa região. Então, para nós, hoje, virmos aqui, depois de tanto tempo e inaugurarmos essa unidade, é uma questão de honra e de recuperar esse espaço, de trazer aqui a Zona Sul, nessa oportunidade onde nós precisamos de novos empregos, um valor de crescimento, um valor de apostar nesse espaço, um valor de entregar a essa região um pouco mais de progresso, um pouco mais de desenvolvimento e de renovação de esperanças. Essa loja está terminando o seu investimento, nós divulgamos um valor menor, mas acabamos chegando em 114 milhões de investimentos, só ela em si. E temos aí check-outs 37, temos nove check-outs self-service, temos 200 empregos, 250 empregos diretos da companhia, e eu sempre falo, ressalto bem, empregos diretos, tem empresas terceirizadas, tem empresas de outras atividades que nós nem colocamos na conta, porque aí tem essa variação que a gente muita vez não tem domínio. Uma loja como essa está iniciando a operação com 10 mil itens, o que a gente chama de SKUs, que são as unidades disponíveis em estoque para o cliente. tem 10 mil alternativas para escolher o seu produto, atender a sua necessidade, levar para a sua família e dessa maneira nós acabamos fazendo parte das famílias das pessoas. Temos aqui 249 vagas, temos vagas descobertas, cobertas, a maioria. Temos uma área de venda que é onde a gente chama que é o cliente enxerga, de 5.700 metros quadrados, vocês vão receber isso no material, e uma construção que está chegando a 20 mil metros quadrados, substituindo a construção original, mantendo as características originais obrigatórias, e chegamos a um bom termo, com melhorias em todo o exterior, tratando do asfaltamento das vias, alargamento da Venceslas Cobar, melhoria de água potável, melhoria de água de chuva retida, energia elétrica com sistema de captação solar, então, é tudo que a gente pode fazer para entregar melhor, durante muitos anos, a qualidade dos serviços que a gente pretende imprimir a partir da próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, aqui no Cesto Ecessual. Nanda Appel perguntou ao diretor sobre geração de empregos no novo Cesto da Zona Sul. Fernanda Appel, consumidor RS, a respeito da estimativa de geração, emprego, a Zona Sul sofreu bastante com as questões climáticas dos últimos tempos, vocês têm uma estimativa de novos empregos, menores aprendizes, que é um ponto forte de vocês também, né? primeiro, menor aprendiz, isso é um processo normal, nós somos formadores de mão de obra, mas é muito comum, a pessoa nunca teve um emprego na vida, chega e aí começa, ensinamos a se vestir, a se portar, a se alimentar, e vamos construindo uma profissão, alguns permanecem, passam anos aqui dentro, outros têm oportunidade e seguem para outras posições, o que é normal, o aprendiz ele tem essa formatação e a gente se sente orgulhoso hoje de encontrar pessoas em todos os segmentos da sociedade, ah, eu fui lá, trabalhei, tenho história, é muito bonito, fora isso, esta loja aqui tem 250 operadores qualificados e que vão trabalhar aqui, nós devemos ter aqui nas lojinhas, são 11 lojas que estão aqui na frente, deve inaugurar três junto com o shopping, as outras com o Sesco e mais as outras estão todas contratadas, é questão só de aprontar, e tem alguns com alguma dificuldade, até porque os fornecedores tiveram seus problemas, nós, só para falar isso para a gente, por que é difícil acertar um prazo de uma loja, lá no sexto Protásio Alves, nós temos dois grandes fornecedores, um de estrutura de concreto e outro de estrutura metálica, os dois ficaram com a fábrica debaixo da água, paramos a obra 30 dias, então, é da natureza, não vamos brigar com a natureza porque nós temos que nos adequar, então, aqui também, tem fornecedores que não concluíram essas lojas, não estão ainda prontos, mas vão chegar lá, daqui a pouco estão tudo no lugar, 65 novos funcionários à Companhia Zafra, aos seus diretores, seus colaboradores, todos.